Mais um veículo foi furtado na madrugada de ontem em Jataí. Desta vez foi uma motocicleta. Do meu lado, Robson Mendes, que teve sua motocicleta furtada na madrugada de ontem, né Robson? Conta pra gente como que aconteceu. Eu era em volta já quase uma hora da manhã. Eu tava voltando ao meu serviço, que eu trabalho à noite. Daí cheguei, encostei a moto no portão, né, pra me abrir. Aí, a hora que eu desci da moto, eu fui surpreendido por dois miliantes, que estavam armados. Um tava todo coberto, todo encampuzado. Todos os dois estavam usando capacete. Um tava de toda roupa preta. O outro já tava de short, chinela, camiseta, acho, clara. Capacete, sim, acho meio rosado. Aí, eles chegavam falando que era um assalto. Mandaram eu descer da moto. Aí, eu desci da moto, eles me empurraram, né, e falaram pra mim deitar no chão. Aí, deitei no chão. Aí, a hora que eu deitei no chão, eles pegaram, montaram na moto, funcionaram, e fugiram com ela. E, dá uma característica da moto pra uma possível identificação. Ué, é uma XT-660, preta. Quem vê ela aí, ou quem souber de alguma coisa, ligar pra mim, ou ligar pra polícia, quem puder, fazendo esse favor, vou ficar muito agradecido. Ressalta, então, o seu número pra contato. O meu número de telefone é 9985-3192. E a moto, a placa dela, é ONP7213. Bom, tá, então fica o recado. Mais um veículo furtado na madrugada de Jatai. Trata-se de uma XT-660R, de placa OND7213. Já foi registrado o boletim de ocorrência e qualquer informação pode se comunicar diretamente com a polícia.